Olá, tudo bem? Sou o doutor Michael e eu que vou te atender, certo? Você quer dar uma analisada para ver se está com um problema de vista, você está sentindo alguma dificuldade? Certo. A gente vai fazer diversos testes hoje, tá? E a gente vai conseguir ter uma avaliação. Você pode me falar quais as dificuldades que você está tendo, certo? E o tempo que vem acontecendo isso. Já era para ter vindo no consultório, mas tudo bem. Então, por favor, sente-se. Eu vou me preparar e você pode ficar sentadinho aí que eu vou pingar. Antes eu preciso perguntar se você veio acompanhado porque eu vou pingar um colírio que vai dilatar a sua pupila e depois pode ficar um pouco com a visão turva e pode te atrapalhar caso você tenha vindo sozinho. Beleza. Então tá certo, não vai ter problema. Então, saindo daí que eu já vou pingar o colírio e a gente vai começar os testes, tá bom? Acho que é a vontade. Então, agora eu vou pingar o colírio, tá bom? Deixa eu pegar ele aqui. A gente precisa dar uma mexidinha nele antes. Eu vou pingar três gotinhas de cada lado. Três gotinhas. E em breve a sua vista vai ficar um pouco turva, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um. Dois. Três. Agora no outro olho mais três gotinhas. Vamos lá. Um. Dois. E três. Perfeito. Já já a gente vai começar a fazer os testes, tá bom? Então, agora eu vou começar a analisar a sua visão. Não se preocupe, tá? Pode olhar para a luz, tá? Isso. Olha para a luz. Eu vou dar uma analisada aqui. Para ver se eu encontro alguma coisa estranha. Seus olhos são muito bonitos. Deixa eu ver. Olha para cima, por favor. Ok. Olha para baixo agora. Olha para baixo. Para baixo. Perfeito. Muito bem. Olha para o lado direito. Lado direito. Isso. Perfeito. Muito bem. Agora olha para o lado esquerdo, tá bom? Olha para o lado esquerdo. Isso. Maravilha. Certo. Agora eu quero que você olhe para o meu dedo, tá? Eu vou chegar com a luz aqui na lateral. Mas olha para o meu dedo. Continua olhando. Certo. Perfeito. Novamente. Olha para o meu dedo. Isso. Olha para o meu dedo aqui. Mesma coisa. Isso. Perfeito. Mais uma vez. Olha para o meu dedo. Isso. Maravilha. Agora eu vou fazer um teste trocando as lentes, tá? Então primeiramente eu vou colocar esse daqui. Certo. Você consegue ver meu dedo? Sim. E agora consegue ver meu dedo? Eu vou trocar a lente, tá? Olha só dentro do círculo e ignora o restante. Você consegue ver quantos dedos tem aqui? Certo. E agora? Quantos dedos? Certo. Terceira lente. Vamos lá. Você consegue ver meu dedo? Você está vendo bem? Consegue ver meu dedo? Não. E agora? Um pouco. Certo. Perfeito. E agora? Consegue ver bem? Quantos dedos tem aqui? Perfeito. Consegue me ver bem? Você acha que está distorcido? Não? Certo. Tá? Um pouco. Bastante. Beleza. Agora, a gente vai fazer o famoso teste das letras. Só que pode ter alguma dificuldade, tá? Vamos começar normal. Na fileira dois, eu quero que você me fale essa letra. Tá? Fileira dois, essa letra. Na fileira três, eu quero que você fale essa letra. Qual que é? Na fileira quatro, eu quero que você fale essa letra aqui. Certo? Na fileira cinco, eu quero que você fale essa última aqui. Tá? Na fileira seis, essa daqui. Qual que é? Qual que é? Perfeito. Acho que vai começar a dificultar um pouquinho mesmo. Na fileira sete, você consegue ver essa do meio que o lápis está montando. Consegue? Qual que é? Perfeito. Perfeito. Aqui embaixo, você consegue? Na fileira oito, a última. Fileira oito, a última. Perfeito. 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 Aqui, já começa um nível mais complexo, né? Você consegue ver essa primeira aqui? Consegue? Perfeito. Essa aqui de baixo na fila dez. A terceira aqui, onde eu estou apontando. Consegue? Tá. Então, eu nem vou tentar a última. Agora, a gente vai fazer novamente. Só que a gente vai mudar a lente, tá? A gente vai dificultar um pouquinho. Vou apontar com o dedo mesmo, você consegue ver essa letra aqui. Certo. Você consegue ver essa do meio aqui? Certo. Essa daqui. Essa daqui. Essa daqui. Consegue? Essa. Essa. Essa de baixo não. Tá. Último teste. Mudando a lente. Consegue essa. Essa daqui na fileira três. Consegue? Essa daqui. Consegue? Essa aqui de baixo. Essa aqui. Aqui em baixo consegue ou não? Tá. Tudo bem. Então. Esse teste foi encerrado. Eu quero fazer um teste com você também. De cores, tá? A gente vai dar uma identificada se você tem algum grau de. Dautonismo. Vamos lá. Mesmo no princípio das letras. Só que agora você vai falar as cores, tá? Que cor é essa que eu tô apontando aqui? Ok. Essa aqui de baixo. Ok. Essa daqui. Consegue? Identificar. Essa da lateral. Consegue? Essa daqui de baixo. Consegue? Abaixo dela consegue? Essa da lateral consegue? Do meio em baixo, na verdade. Essa aqui da ponta. Qual que é? Do lado dela. Perfeito. E essa daqui. Essa daqui de cima. Beleza. Muito bem. Vamos para o próximo teste. Aqui existe alguns números. Você consegue identificar qual o número que tá escrito aqui. Consegue? Nesse do meio. Tem um número escrito. Você consegue identificar qual que é? Nessa aqui você consegue. Esse aqui de baixo. Tem um número escrito. Qual que é? E esse aqui abaixo. Consegue? Ok. Perfeito. Então. Mais um teste concluído. Vamos para o último teste, tá? Você não pode falar o que tá escrito. Você tem que falar a cor que tá... Que você tá vendo. Então. Por exemplo. Aqui tá escrito vermelho. Mas a cor é azul. Então você tem que falar azul. Tá bom? Então essa aqui de baixo. Que cor é? Eu vou perguntar um pouco rápido, tá? Essa aqui. Que cor é? Essa aqui. Qual é a cor? Essa de cima. Qual que é a cor? Essa de baixo aqui. Essa daqui. E essa daqui. Qual que é? Essa logo em cima. Qual que é? E essa daqui. Tá certo. Confunde um pouco a cabeça. Mas. É isso aí. Então a gente fez os testes, tá? Agora eu vou te dar uma avaliação mais. Aprofundada. Do resultado que a gente fez. Tá bom? Então senta aí que. Já vou te explicar certinho. Ok. Você tá com um certo grau de miopia, tá? E. Você vai precisar utilizar um óculos. Eu tô com um aparelhinho aqui. Eu vou escanear aqui bem. Na frente da sua visão. E ele já vai mostrar. O grau que você vai precisar. E o tipo de óculos que fica melhor em você. Então você já vai sair daqui com o óculos. Porque você paga a consulta. E. O óculos ao mesmo tempo. Certo? Então vamos lá. Eu vou ligar o aparelhinho. E eu vou passar bem. Na frente dos seus olhos. Tenta não piscar. Ok. Perfeito. Deixa eu ver aqui. A quantidade dos graus. E o óculos fica mais. Perfeito no seu rosto, né? Adaptável. Ele faz uma leitura completa. E já manda informação. Deixa eu pegar aqui pra você. Era mais ou menos o que eu imaginava. Já estou aqui com o seu óculos pronto. E já manda informação. Eu vou até tirar a luva. Pra abrir a caixinha. E a gente passar o óculos pra gente ver. Se realmente é isso que. Que você quer. Aqui ó. Bonitinho. Protegido. Eu vou. Dar uma limpadinha aqui. E vamos colocar no seu rosto. Pronto. Ficou muito bonito. Dá uma olhadinha no espelho. Ver se você gosta. Gostou? Essa leitura é infalível. Ele é muito bom mesmo. Então. A chance aqui é. 99% da pessoa gostar. Porque. Ele faz a leitura completa do rosto. E fica muito certinho. Fica muito bonito. As vezes a pessoa gosta de um design ou de outro. Mas a gente tem algumas outras opções aqui. Gostou desse? Que bom. Já consegue ver uma grande diferença né. Quando você bota o óculos e tira. Então tá certo. Fico feliz em poder te ajudar. Aqui a nossa clínica. É de altíssimo nível. A gente já. Faz o cliente. Sair com. Cliente. Paciente né. Sair com o óculos. E com problema resolvido. Então utiliza sempre o óculos tá. Não deixa de utilizar. É bem importante. E eu vou até marcar um retorno pra você aqui. Daqui a uns quatro meses. Ok. A gente faz uma nova avaliação. Então tá certo. Marca ali na recepção. Vou mandar pra eles ali. Aqui pelo computador. E você já. Deixa marcadinho. Tá certo. Então tá bom. Tudo de bom pra você. Tchau. 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 Tchau.